Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um bordado vagonito de linha. Vocês vão precisar do tecido próprio vagonito de linha. Pode olhar que ele é diferente. Vocês vão precisar de uma tesoura para cortar. Vocês vão precisar da linha Creia 125. Vocês escolhem a cor que vocês gostar. Se quiser fazer dessa cor mesmo, pode fazer. Vocês vão precisar de uma agulha para bordar. Aqui no começo, nós pegamos dez pontos. Aqui vocês pula um ponto, pega um. Pula um, pega um. Pula um, pega um. Pula um ponto, 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 pega um. Aqui em cima, pega, pula um ponto e pega dois aqui, ó. Dois pontos. Agora nós vai descer. Aqui, ó. Na mesma alinhamento desse aqui, vocês pegam um ponto, ó. Pega um ponto aqui. Ó. Vai ficar assim. Aí vocês descem aqui, ó. Pula. Na mesma alinhamento, vocês pegam um ponto. É fácil de fazer esse bordado. E ele fica muito bonito. Eu tô fazendo com treze centímetro e com trinta e dois de largura, tá? Ó. Aqui vocês pula. Pula um ponto aqui. Deixa uma carreirinha no meio. E aqui pega um, ó. Sempre tem que deixar uma carreirinha no meio, pro bordado ficar bonito. Ó. Aqui nós pega um ponto. E vem descendo. Ó. Pega um ponto aqui. A linha, eu medi três vezes a metragem do meu tecido, que é trinta e dois, né? Eu medi três vezes, porque tem que subir e descer. Ó. Pega aqui. Aí no tecido de vocês, se vocês for fazer, vocês medem a metragem. Pra ver quanto que dá, tá? Ó. Aqui vocês vão pegar dez pontos, ó. Pegamos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, e dez aqui, ó. Pegamos dez, ó. Aí vai ficando assim, ó. Pronto, é isso. Agora nós sobe de novo, ó. Pega um ponto. Aí pula uma carreirinha, pega um ponto. Sempre tem que pular um pontinho e pegar o outro, tá? Aí pula um pontinho, ó. Pega o outro. O outro pontinho. Aí você sobe e pega o outro pontinho, ó. E vai subindo, ó. Até chegar lá em cima. Eu tô fazendo com sete, tá? Não sete pontos. Tô fazendo com sete... Sete pontos, mas o verde. Ó, aqui em cima aqui, ó. Nós pega dois pontos, ó. Deixa uma carreirinha livre no meio. Aí nós desce de novo, ó. Pega um ponto. Aí nós desce. Pega um ponto. Aí nós desce aqui, ó. Pega um ponto. Aí nós desce. Pega um ponto. E assim por diante. Sempre pulando um e pegando um, tá? Ó. Vai ficar bem bonito. Vocês vão ver como que fica bonito. Pra vocês põem barrado de pano de prato. Embarrado de galão de água. Toalha mesmo. Vocês podem fazer na própria toalha. Agora aqui. Nós vai pegar dez, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pegamos dez. Dez. Dez pontinho aqui. Agora aqui nós sobe de novo, ó. Fazer a mesma coisa, ó. Pula um. Um ponto. E pega um. Pula um. Pega um. Ó. E vocês sobe aqui, ó. Pega um. Pula um. Pula um. Pega um. Aí ele vai ficando aqui a direita ali. Fica bem bonito depois de pronto. Ó. Aí pula de novo. Pega um ponto. Aí aqui em cima aqui, ó. Pega dois pontos. Deixa uma carreirinha no meio. Ó. Agora nós vai descer. Pega um ponto aqui, ó. Um. Pula um. Pega um. Pula um. Pega um. Pula um ponto. Pega outro ponto. Aí pula aqui, ó. Pega um aqui. Aí vai pulando. Isso aqui é fácil. Isso aqui vocês vão fazer, ó. Tirar de letra. Se vocês gostar do vídeo, dê um like pra mim. Inscreva no canal. Compartilha com amiga e amiga. Disca lá no sininho. Pra todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Faça os seus comentários. Deus abençoe. Ó. Vamos pegar dez de novo. Dez pontos, ó. Pegamos três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sempre vocês têm que pular um pontinho, sabe? Nove e dez. Sempre tem que ficar um pontinho sem pegar. Ficando assim. Agora vai subir de novo, ó. Pula um, pega um. E pega um, pula um. Pega um, pula um. Pega um ponto, pula um ponto. E nós sobe aqui, ó. Pula um pontinho, pega um. Aqui pega um ponto, pula um, fecha um, pula um. Aqui, ó. Pula um, pega um. Aqui. Pega dois, ó. Dois pontos. Ó. Pegou dois, agora nós desce. Aí já não... Se quiser contar, conta. Se não quiser, não precisa. Porque já... O pontinho já mostra pra você onde você tem que pegar, ó. Ele é certinho. Todos os tecidos, eles é bom pra trabalhar. Pula um, pega um. Ó. Pula um, pega um. Pega um, pula um. Agora aqui embaixo, nós vamos pegar dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 sete, oito, nove e dez. Se vocês começarem com dez, vocês terminam com dez, viu? Pode bordar na toalha também, fica bonito também. Ó. Pula um, pega um. Pula um, pega um. Pula um, pega um. Pula um pontinho, pega um. Deixa eu pegar em cima no outro. Ó. Pula um. Pula um. Pega um. Agora aqui em cima aqui, ó. Pega dois. Dois pontinhos. Que é pra descer. Aí, ó. Deixa uma carreirinha no meio. Pega um. Pula um, pega um. Pula um, pega um. Pula um, pega um. Pula um, pega um. Aqui nós vai pegar dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Pegamos dez aqui, ó. Tem que pegar todos os pontinhos aqui. Dez. Agora aqui nós sobe, ó. Pega um. Pula um. Então, esse daqui, se faltar linha, vocês viram ele pra baixo. Aí, vocês dão um nozinho na linha, sobe pra cima. E continua, tá? Vocês continuam ele. Ó. Sobe aqui. E aqui em cima aqui, ó. Pega dois. Aí, volta de novo, ó. Pega um, pula um. E vai descendo. Pega um e pega todos, ó. Pega os dez pontinhos, tá? Nós pegamos cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem três, seis, sete, oito, nove, dez. Tem que terminar com dez, tá? Dá certinho. Eu medi três vezes a metragem do... Da linha. Pra vocês fazerem aí. Aí, vocês medem três vezes. Porque tem que ir fazendo o contorno. Aí, o contorninho, né? Aí, vocês vai fazendo o contorno. Aí, fica facinho. Agora, ó. Nós vai começar aqui do começo. Aqui, ó. De novo. Agora, não precisa contar mais, não. Pega aqui, ó. E vai só aqui, ó. Aqui. Aqui, agora, não precisa contar, tá? Vocês só fazem. Ó. Aqui, vocês vai pegar. Não precisa deixar a carreirinha no meio, não. Que agora vai... Nós vamos fechar ele. Ó. Pega aqui. Pega aqui, ó. Tá? Pega aqui. Aqui, vocês pegam outro ponto. Agora, é só subir e fazer, tá? Fica bem bonito. Vocês podem fazer grande, pode fazer pequeno. Também faz do gosto que vocês gostar. E a linha também, vocês escolhem, tá? Eu vou fazer essa linha minha aqui. A 125 de novelinho. Pequeno. Agora, aqui em cima aqui, ó. Nós pegamos três pontos. Três pontos que nós vai descer. Todo bordado em cima do dois, tem que pegar dois pontos. O que deu dois pontos, tem que pegar três. Ó. Aqui nós desce, ó. Vem descendo. E ele vai ficando assim, ó. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. 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 Obrigado.